Cultivo indoor, como você pode aumentar a potência das suas flores lindas e resinadas? Salve, salve pra você que ainda não me conhece, o meu nome é Jean Silva, eu sou fundador da Plantando Bem e você pode estar querendo ter uma flor mais potente, aquela flor linda, resinada, iguais as que você vê no Instagram, iguais as que você vê nos países legalizados, você pode querer ter esse tipo de flor também, imagina só você tendo uma flor linda, resinada na palma da sua mão, você sentindo a resina grudando na sua mão, grudando no seu dedo, essa é uma experiência que você vai curtir muito e uma das coisas que você pode fazer pra melhorar a potência das suas flores é o que nós vamos falar aqui hoje. Eu mesmo já, às vezes, deixei de lado essa técnica que eu vou falar pra você aqui hoje. Por quê? Porque quando eu tava lá, nas primeiras colheitas, enquanto eu tava cultivando, né, tava comprando as coisas pro grow, plantando, mas ainda não tinha tido boas colheitas, eu tinha que, às vezes, comprar prensado e continuava plantando ali. Quando eu tinha a minha colheita, eu queria logo consumir as flores daquela colheita, então, secou, eu já começava a consumir as flores. Elas estavam boas, muito melhores que o prensado, davam de 10 a 0 no prensado, mas depois de algumas semanas, umas 4 semanas, a flor ficava muito melhor. Só que quando ela ficava muito melhor, elas já estavam quase acabando, porque eu tinha colheitas pequenas, eu ainda não tinha descoberto um método pra ficar livre do prensado, e aí, eu tinha que continuar plantando, e assim foi, até eu descobrir um método que eu consegui ficar livre do prensado e ter as minhas flores lindas e resinadas sempre que eu queria. E essa técnica que eu falei com você que eu não estava fazendo, não era porque eu não conhecia, eu já sabia dessa técnica, mas como eu não tinha acesso e não sabia também da real importância dela, eu não fazia, mas depois que eu comecei a fazer ela, as flores começaram a ficar bem melhores. E essa técnica que eu estou falando pra você é a técnica da cura, que é você curar a planta por pelo menos um mês, você vai ver uma diferença brutal na potência e no sabor da sua planta, ela vai ficar muito mais potente e muito mais saborosa. Quando você faz o processo da cura, você deixa a planta evaporar a clorofila e ficar ali com os terpenos, os tricomas, então ela fica ali com o sabor da planta mesmo, da resina, mas evapora o sabor da clorofila. Pra quem não sabe, a clorofila é o que dá aquele sabor amargo, então se você colhe uma planta e consome ela logo depois, a clorofila vai dar um gosto um pouco amargo naquela flor. Depois que de um mês essa clorofila evapora. Bom, e como que você faz pra curar a sua planta? É bem simples, você vai precisar de um pote com vedação hermética, um pote que seja hermeticamente fechado. De preferência, esse pote tem que ser de vidro. Você vai colocar as flores dentro daquele pote, você vai encher até mais ou menos 80% do pote. Não é pra encher todo até a boca, você tem que deixar um espaço de ar ali pra ocorrer as trocas gasosas. Então você vai colocar as flores ali dentro daquele vidro. Se você puder, você pode usar um produto chamado Boveda 62, que é um produto, um sachê de umidade, que vai manter a umidade ideal ali dentro daquele pote. E ele é muito bom. Então você coloca esse Boveda dentro do pote, fecha o pote com as flores e coloca esse pote no escuro. Você coloca ele lá durante um tempo. Nas primeiras semanas, você abre ele todo dia pra ocorrer as trocas gasosas. Depois de um mês, mais ou menos, você pode abrir uma vez na semana. E depois de alguns meses, você pode manter ele sempre fechado. Depois de um mês, dois meses que você tá abrindo toda semana, você pode manter ele sempre fechado. Não existe, né, esse negócio de abrir o pote. Não existe uma matemática certa e tal. Você pode abrir uma vez na semana durante as duas primeiras semanas. É bem variável essa questão. Mas o importante é, no início, você abrir o pote algumas vezes. Depois você abre com menos frequência até chegar a um ponto ali com os dois meses, três meses, que você não precisa mais abrir o pote, certo? E aí você vai manter esse pote no escuro por mais ou menos um mês. Você já vai ver a planta muito boa, muito mais potente, muito mais saborosa. Então, com um mês, eu diria que já dá pra começar a consumir. E com três meses, ela chega no seu pico máximo de cura. Então, um mês, você já pode começar a consumir, porque vai estar muito mais potente. E com três meses, ela chega no seu pico máximo de cura. Já vai estar mais potente e mais saborosa. E é isso. É bem simples que você faz a cura. E se você quer aprender a ter flores lindas e resinadas pra você fazer a cura, você vai ter a oportunidade de participar do nosso workshop de cannabis medicinal gratuito e online, que vai acontecer dos dias 7 ao dia 10 de novembro. Pra você participar, é só você clicar no link que tá aqui na descrição, e ir lá, fazer o seu cadastro no evento e participar. Beleza? Esse é um workshop gratuito, com direito a certificado, que você pode participar de qualquer lugar que você esteja. Então, eu vejo você lá. Até mais. Grande abraço e boas colheitas.